Fala galera do Voxel! Para quem não pôde ou não quis acompanhar as duas horas de live da Summer Game Fest de hoje, fizemos um resumão destacando o que teve nessa que foi uma apresentação da Day of the Dead, que fala sobre as principais produções indies que estão chegando. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo, se você curtir o conteúdo, é claro, e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sem mais delongas, bora para a apresentação! O evento começou com uma performance ao vivo bem legal da trilha sonora de Outer Wilds. Quem já jogou o jogo sabe que é uma trilha bem profunda e relaxante. No entanto, o que a galera queria mesmo era ver os jogos, principalmente porque Crash 4 It's About Time seria oficialmente anunciado neste evento. E não deu outra. Começaram já com o prato principal, mostrando o trailer com um pouco de gameplay que vocês podem conferir aqui. O game vai chegar no dia 2 de outubro e terão skins especiais de pré-order. O jogo foi desenvolvido pela Toys for Bob, a mesma responsável por Spyro Reignited Trilogy. A história mais uma vez vai trazer um plot de viagem no tempo. O vilão Neil Cortex, que havia sido banido para um planeta distante, depois de várias tentativas, conseguiu retornar, mas causou uma fissura temporal. E agora cabe a Crash e seus amigos tentar arrumar essa bagunça. Segundo o Paul Ian, da Toys for Bob, Crash e Coco poderão ser escolhidos a qualquer momento pelo jogador. Mas Cortex também será um personagem jogável, inclusive com um gameplay próprio. Ele vai ter uma Rail Gun, que transforma os inimigos em plataformas para chegar a lugares que os outros protagonistas não conseguem. Além disso, serão introduzidas no jogo quatro novas máscaras, cada uma com habilidades específicas. Durante o evento foram mostradas duas delas. A do tempo, que ao ser utilizada faz com que as coisas aconteçam em câmera lenta. E a da gravidade, que permite ao personagem andar pelas paredes ou pelo teto. Depois tivemos a participação especial de Alfie, o Eteimoso, um seriado de muito sucesso dos anos 80. Aqui no Brasil, o Ete era dublado pelo saudoso Orlando Drummond, também muito conhecido como o aluno da escolinha do professor Raimundo, seu peru. Agora vamos falar resumidamente de tudo o que aconteceu daqui em diante. Foram apresentadas novidades ao game Smite. Aang, Zuko e Korra, da série de TV Avatar, estarão no jogo como heróis. O primeiro indie a aparecer foi Serpent Showdown. Um jogo que parece uma rinha de cobras em 3D em cima de uma mesa. Logo depois, tivemos Trigger, um joguinho de nave que parece bem interessante. The Grounds, também apareceu, que é um jogo de queimada de rua 2D. The Artful Escape, distribuído pela Annapurna Interactive, fala sobre um jovem que vai fazer seu primeiro show ao vivo durante um festival em sua cidade. Durante a apresentação, ele entra em uma dimensão musical e o jogo se torna uma plataforma de ritmos. E o protagonista usa a música para se comunicar com esses seres estranhos desse mundo que visita. Starbase, da Frozen Byte, é um MMO espacial em que tudo é destrutível. O jogador vai construir suas bases, naves, equipamentos e fábricas em um sistema que parece ser bem complexo. Talvez possa ser uma evolução de No Man's Sky vindo por aí? Ele estará em Early Access ainda este ano na Steam. For Gone, da Big Blue Bubble, é um jogo que lembra bastante Dead Cells no visual, mas é uma plataforma de ação. A protagonista conta com diversas armas para acabar com seus inimigos. O game estará disponível em Outubro para Nintendo Switch, Playstation e Xbox. Spint, da Queen Bee, é uma plataforma que parece ter saído do mundo da hora da aventura, com todas as cores que tem. Nele, você é um Spint, que tem como objetivo encontrar e salvar os seus bebês. O jogo será lançado inicialmente para Steam e Nintendo Switch. Inglot, da Ninthless Games, é um jogo que você controla um tipo de monstro que deve usar as plataformas para se locomover pelas fases, mas com um estilo diferente do que estamos acostumados. Skate Story, de Sam Ng, é um game de skate em que você passeia por uma Nova York artística. Seu controle usa a física do peso do skatista para fazer manobras. O criador de Skate Story diz que o jogo foi muito inspirado na franquia Skate, da Electronic Arts. Black Book, da Hype Train Digital, é um game de deck building RPG. Você passeia por uma Europa medieval que usa como plano de fundo o folclore eslavo como história. Drake Hollow, da Melaces Flood, estúdio responsável pelo jogo The Flame in the Flood, foi apresentado como um adventure action building game. Os jogadores se unem para construir uma pequena vila e defender os Drakes, que são os goblins em forma de vegetais, unindo um pouquinho de survival ao gameplay. Panzer Paladins, da Tribute Games, é um jogo retrô no estilão pixel art. Ele é uma plataforma de ação com mechas, que usa o mesmo estilo dos jogos do Mega Man. Você pega uma arma em uma fase, que tem uma vantagem para ser usada em outra fase. O game vai sair para Steam e Nintendo Switch. Haunted Garage, da Games for Ghosts, é provavelmente o jogo mais estranho dessa lista. Ele é um tipo de point and click de produção musical. Cada ação que você faz dentro de um quadradinho do game, gera uma ação no mundo fora dele, modificando a garagem e gerando novos instrumentos para que o jogador faça sua própria trilha sonora. The Eternal Cylinder, da Ace Team, responsável também por Rock of Ages, é um survival de aventura que controlamos criaturinhas bem esquisitas e narigudas. O plot da história é que um cilindro gigante está destruindo o mundo dessas criaturas. Durante a busca por mais informações sobre esse cilindro, o protagonista vai descobrir muitas coisas sobre sua própria história de origem e sua família. também tivemos um teaser de Sky, da Death Game Company, um jogo lindy que lembra muito Journey, da mesma produtora. Não foram dadas muitas informações sobre o game, mas ele é bem bonito. Night is Grey, da Whale Stork Interactive, é um game, point and click, em que jogamos com um personagem que está sendo perseguido por lobos estranhos em uma floresta. Ele encontra uma garotinha que foi abandonada, e a partir daí, o objetivo é cuidar dessa garota, enquanto descobre os mistérios que existem ali, através de diversos puzzles. Knuckle Sandwich, de Andrew Brophy, é um jogo de RPG de turno que se passa em uma ilha fictícia da Austrália. Ele tem uma pegada pixelada, e o ponto interessante aqui é que as habilidades especiais são usadas através de minigames durante as batalhas. Não foi falado muito sobre Sea of Stars, da Sabotage Studios, A não ser que, pelo que vimos, o jogo é muito bonito, e foi inspirado em Chrono Trigger. É um RPG, e chega apenas em 2022. O último jogo apresentado foi uma World Exclusive Review, o Overlook Trail, da Longhand Electric. O teaser é um pouco perturbador. Ele tem uma pegada em primeira pessoa, e parece ser alguém bem pequeno, que salta em uma grande tigela de sucrilhos. Ainda não tem muito sobre ele. E esse foi o nosso resumão da Summer Game Fest de hoje, 22 de junho. Esperamos que vocês tenham gostado do resumão. Além de Crash 4, vocês se interessaram em algum jogo? Tem muita coisa interessante vindo por aí, hein? Eu sou o Juan, e você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Até logo! E aí E aí E aí E aí